No Faixa de Cinema de hoje eu recebo Fernando Camargos para a gente celebrar uma data muito importante do calendário cultural, religioso de Minas Gerais em Dores do Indaiá, nossa querida Dores do Indaiá, com o filme Rosário de Dores e que fala um pouco sobre o Congado, sobre essa tradição de Nossa Senhora do Rosário. Obrigado, Fernando, por estar aqui. Conta um pouquinho como foi feito esse documentário e um pouquinho do que é essa festa do Rosário de Dores do Indaiá. Você estava falando que em 76 você já tinha feito imagens e aí fez uma montagem usando essas imagens de arquivo que você tinha, com imagens novas. Como que foi? É, eu sempre gostei muito das festas tradicionais da Igreja Católica e em especial a festa do Rosário de Dores em Dairá, que é uma festa muito bonita, muito grandiosa, né? E que até hoje mantém mesmo as tradições de festa religiosa, né? Do Congado, né? Aí eu resolvi fazer um filme. Em 76 eu tinha uma bolex, filmei bastante, né? E em 16 milímetros, mas aí acabou não consegui finalizar o filme. Mas guardei, reservei aquelas imagens e essa que é a grande vantagem da imagem analógica que ela preserva. Quando foi em 74, eu estava dando aula em Dores com um projeto meu chamado Doc Cinema, né? Junto com a Prefeitura e o Ministério da Educação, o Mais Educação e eu conversei com o prefeito de lá, o Ronaldo Costa e falei pra ele que eu tinha esse material que era até da época do pai dele era prefeito em Dores e ele falou, ah, então vamos fazer um filme ano que vem sobre a festa do Rosário, né? Então comecei a estudar a ideia de fazer um filme e fiz o filme Rosário de Dores onde eu procuro mostrar um pouco de como que é a festa do Rosário, porque a festa do Rosário, ela tem vários regras, né? São rituais, né? Rituais, a questão do rei, das rainhas, dos príncipes, sabe? É como assim, aí foi um filme que, onde a gente vai mostrando como que funciona, não é só aquela dança, não, ela é muito, muito organizada, né? E Dores é a maior festa do Rosário do Brasil, lá são, tem cinco grupos, né? Que organizam como se fosse cinco festas do Rosário ao mesmo tempo acontecendo, né? E aí o filme ficou bom, tem depoimentos de pessoas importantes, igual Bolívar Lamonnier, Evamir de Souza, pessoas locais também que estudam, né? O Congado, que participa. Mudou muita coisa de 76 para o que é hoje? A celebração, esses rituais? Olha, mudou, mudou muito, porque a gente, você vê nas imagens de 76, a festa, ela era muito voltada, feita pelas populações mais pobres, né? Você vê que a maioria das pessoas ali são pessoas negras, né? Que estão na festa, era uma coisa assim, bem de tradição. Mas em Dores, em Dayá, a população foi aderindo, aderindo, né? E hoje a festa, ela atinge a todas as classes sociais, mas mantendo a tradição. E é uma festa que realmente emociona, que vale a pena, as pessoas aproveitam ver o filme e em agosto ir lá para ver a festa no real, né? Conferindo em loco, né? Conferindo em loco. É isso então, a gente fica com Rosário de Dores, do Fernando Camargos, Apaga a Luz, bom filme e vá ver o Congado de Dores do Dayá em 15 de agosto.